Amiga na... GRANDE CHIFRE Fábio, na moral velho, se eu pudesse eu botava você de quatro, te dava um chute no saco e enfiava a mão no seu cu E ousa de interromperem a minha luta, vou transformar vocês três em pedra Olha pra trás, corno! Antes disso eu vou derrotar você O que disse? Ainda não entendeu que não tem mais chance de vencer? Bem, já que insiste, vou transformar você em pedra primeiro Eu tenho vontade de me secar! Como pode fazer uma coisa dessa? Você se cegou! Está completamente louco! Eu não estou louco Olha esse bicho jogar videogame é uma desgraça, velho! Foda-se! 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 Foda-